E o que vai acontecer? O momento também vai chegar. Você não poderá mais abaixar a Bíblia no seu celular. É o plano de diabo. Nós sabemos tudo isso. Mas o que eu sei também é que Deus é Deus. Deus é Deus. Jesus está voltando logo, logo. Senhor, Jesus está voltando. Em minha oração, que todos nós participamos no arrebatamento com nosso noivo. Amém. Será um tempo muito lindo. Neste momento. Casamento de Jesus e sua noiva de igreja. Um tempo, o que nunca aconteceu. Um casamento de sete anos. Vamos ficar no lado de Jesus, nosso noivo. Esses dias, nós podemos tocar Jesus. Colocar a mão na barba de Jesus. Falar com ele. Você é lindo, meu noivo. Você é lindo. Você poderia tocar ele. Falar com ele aqui. Assim. Um casamento. O que nunca aconteceu na história. Sete anos de casamento. Ele poderia te chamar. Minha noiva. E você vai responder. Eu sou aqui, meu noivo. Eu não quero perder esse momento. Eu queria viver esse casamento com Jesus. Eu queria. Eu queria viver esse casamento com Jesus. Eu não queria ficar esse momento aqui na tribulação. Não. Eu não queria. Sabe por que Jesus não está voltando a vida? Porque tem bilhões de pessoas aí que nunca ouvem falar sobre Jesus. Por isso, ele está esperando. Que todo mundo que está na lista das pessoas que serão salvas, ouve a palavra dele. E depois disso, ele vai voltar. É, não? Isso aconteceu também no tempo de Noé. Deus falou para Noé. Vai ter uma água. Eu vou matar todo mundo. Pela fé, Noé criou uma arca. A Bíblia falou que eu vou salvar sua família. Seus filhos. E alguns animais. Noé criou essa arca. Ele aguardou. Até a família entrou. Ele aguardou. Leão. Leão é um animal que é muito rápido. Leão entrou. Leão entrou. Leão entrou. E todos entraram. E tem também um animal que é mais lento. Tartaruga. Não, mas não. Tartaruga. Ele caminha muito lento. A Bíblia falou que Noé esperou. Até o último. De animais entrou na arca. Antes que ele fechou a arca. Isso aconteceu também com Ló. Quando Deus quer queima Sodoma e Gomorra. O que Deus fez? Deus salvou Ló. Ele tirou Ló. Esse lugar. Antes que tu jogas o fogo. A mesma coisa aconteceu também com Rahab. Lá no Jericho. Quando Deus quer que ele livra. Jericho na mão das crianças e do povo de Israel. Rahab era uma mulher prostituta. Ele tinha uma vida. O inimigo foi até. Ela falou para ele que sabe. Você não poderia ter uma vida. Ela falou que eu não tenho mais futuro. E ela se caiu. Numa vida da prostituição. Inimigo enganou ele. Mas depois que Deus entrou na vida dessa mulher. Deus salvou. A vida de Rahab. E toda a sua família. Antes que Deus queima. Também Jericho. A mesma coisa. Deus está esperando. Todas as pessoas. O que está na lista. De salvo. Antes que ele venha. Buscar. A igreja. Eu creio que você estará. Nessa lista. O nome de Jesus. Você estará nessa lista. O nome de Jesus. Vamos se levantar por favor. Eu queria orar primeiro. Para as pessoas que estão doentes. Se você está doente. Coloca sua mão. Na onde você está doente. Na onde está doente. Dó para você. Coloca sua mão lá. Se você conhece alguém. Ou que está doente. Levanta só sua mão. Na vida dessa pessoa. Porque nós temos um Deus. O que nos dá a cura. Ele dá a cura. Verdadeira cura. Não é uma cura. Não é uma cura. Não é uma cura. Não é uma cura. O que é isso?